Com a Nayara Moura, suspeito de roubar uma loja de veículos, é preso. Nayara, ele usou até artefatos explosivos. Que história é essa pra roubar a loja? Bom dia pra você. Oi, Cláudio. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de hoje. Pois é, Cláudio. Ele tava com uma mochila, usou aí esses explosivos e na hora de roubar, de cometer esse roubo, ele ameaçou a caixa ali da loja de veículos justamente mostrando que dentro da mochila tinham esses artefatos e mostrando também que ele tinha como acionar, que ele iria explodir tudo se ela não entregasse o dinheiro. Foi aí que ela entregou, mas ele foi capturado. Vamos conversar agora com a tenente Rafaela Solarevesque, desculpa, que ela participou dessa ação juntamente com a polícia militar, a polícia civil agora tá investigando esse caso pra saber como que foi isso. Porque ele primeiro entrou perguntando por uma funcionária e depois ele cometeu esse roubo. Ele já conhecia alguém nessa loja de veículos? Bom dia. Bom dia. Isso, exatamente. A gente recebeu a informação via copom do roubo que tinha acabado de ocorrer na Belcar Motos, né? Da Avenida Independência. Nós deslocamos até lá e fomos colher as informações. Chegando lá, os funcionários avisaram pra gente que o primeiro contato dele, ele desceu e procurou pra uma funcionária específica, que não vamos citar o nome dela aqui pra preservar. Os funcionários passaram a informação pra ele de que ela não trabalhava lá mais, mas perguntou se ele precisava de algum outro tipo de informação, né? Se eles podiam ajudar. Ele falou que não. Saiu da loja sem falar mais nada com ninguém. Voltou pro carro dele, o carro que ele empreendeu fuga posteriormente. Guardou a mochila que ele tava, colocou algumas coisas na cintura e entrou na loja novamente. Aí foi o momento que ele ficou um tempo parado, como podem ver nos vídeos, né? Ele ficou um tempo parado na fila, depois entrou no banheiro, o banheiro de funcionários, não era o banheiro de clientes. Ficou um tempo lá, depois voltou novamente pra fila, até que quando chegou o momento dele de ser atendido, ele tirou as coisas que ele tava na cintura, apontou pra caixa, mostrou o artefato explosivo e na outra mão uma tecla que iria acionar esse explosivo, caso ela não passasse o dinheiro pra ele. Ele poderia já conhecer essa rotina, de quanto teria ali em caixa, qual seria o fluxo dessa loja, até mesmo o que ele encontraria, já que ele já foi perguntando pro funcionário. Vocês acreditam que ele já tinha informações ali do funcionamento? Poderia sim, porque inclusive nas diligências que a gente fez pra achar o autor, a gente constatou que ele já prestou serviço pra Belcar, em outras situações, assim como a família dele era conhecida, então ele com certeza sabia a rotina. Agora, tenente, depois pra conseguir prender, né, no mesmo dia, esse criminoso foi um trabalho minucioso da polícia, né? Isso, não foi um trabalho fácil, mas a gente conseguiu lograr êxito por causa do trabalho em conjunto, né? A gente teve apoio do pessoal do Tático, do 38, uma equipe de Rotam, e assim a gente trabalhando junto, a gente conseguiu encontrar o autor. Ele tava onde? No momento da prisão, ele tava na casa de um parente dele. Ele chegou a resistir? O que ele falou no momento da prisão? Não, ele primeiro negava, né? Só que, inclusive as vestes dele eram as mesmas, o carro era o mesmo, ele tentou adulterar o carro dele pra tentar falar que era uma... que se tratava de um clone, né? Mas de posse das imagens e a gente fazendo a vistoria no carro dele, a gente conseguiu encontrar os materiais utilizados, como a mochila, o boné, e aí ele não tinha mais como negar, né? Até que a gente conversando com ele, ele confessou que foi ele mesmo. Obrigada, viu, tenente? Tudo de bom, viu? Então, Cláudio, ele foi preso no mesmo dia, esse homem que roubou e ameaçou aí, explodiu o local se não entregasse o dinheiro. Foi cerca de 2.500 reais, ainda estão fazendo esse levantamento, mas ele já foi capturado. Cláudio? Tá certo, obrigado, Dayara, pelas informações. Rapaz, o povo é doido, né? É, cada uma que o pessoal dá um jeito... Pra ganhar dinheiro é só uma coisa que você tem que fazer, trabalhar.